O que acontece? Aonde eu estou na661, que acontece, a pessoa que vai me enxergar. Eu não tenho nada. O que é isso? A pessoa que vai me enxergar. Você não vai me enxergar? Não, eu não, eu não vou me enxergar. Não, eu não vouвой ver. Eu não vou falar com a moça. Não vou falar com a moça. Você não vai falar com a moça? Não vai falar com a moça. Eu não vou falar com a moça de moça. você não deve colocar uma peça, porque o aluno está na casa? tem um aluno, onde há uma telemana? é o aluno, você o aluno aprende? é um aluno já é um aluno já era um aluno? é um aluno já era um aluno? é um aluno já era um aluno que tinha um aluno já era um aluno já era um aluno que tinha vida muitoálida e, aliás, morrosam com as coisas que kiedyś no aluno já era, Se inscrever no canal e não se inscrever no canal, Eu não sei se você quer dizer, mas eu não sei se você quer dizer. Não é senha ela nem nós, mas nós não которые nos vamos agragar. Proogeram a saúde ou aos filhos. Se trata de questão myㅋㅋㅋ Eu falo que nós somos monstros, Ontem Kam Nakashakaka Nova, Ademão Aibadeia ou Met owning processos naquela rua. Nós sabemos que é passar para pôtre de alguma processo entre nós e seus ause. Como é isso aí vem? Aência dessa. two fastaicos testão um 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 b um um todo o sacleo Quero dizer é que eu não sei. O senhor está ouvindo. Eu acho que vi uma coisa é outra. A gente quer dizer que você tem que olhar isso. Você tem que olhar lá para um dia que está ficando abac listo. porque a gente tem que olhar isso. A gente tem que olhar. Por que a gente tem que olhar isso. Não é que a gente tem que olhar... O mundo tem que olhar o ativar... ...não ter um dia, o bebê que o bebê que está... O que você quer dizer? Eu tenho um pastor que eu não sabia, não me lembro. Eu não sei se você perquè, mas eu não sabia. Você vai ser bonita! Você vira seu favorito. Você vira seu favorito. Eu já vou ficar loco aqui. mas a sua mãe foi desvizada por um filho por que você estava na escola? comoım, o filho? o filho? seu filho estrangeiro a sua mãe é o filho? é que eu te leo o filho? o filho? o filho? o filho? o filho? o filho? eu não estou dizendo mas como você está o filho? o filho? o filho? a mulher, o filho? o filho? A gente já se envolveu, quando ela vai vir aqui, porque não vai iniciar o papel da família, que éFilm. Qual é isso? Quando a gente acha que está acontecendo, ele está na hora do outro, ele está em casa. Ele está em casa? Ele está em casa, ele está em casa. Ele está em casa. É isso, certo? Você espera de mim. Onde está você? Você é um filho daqui a pouco. Sim, ele está em casa, mas você quer dire o que está caminando. É o que a gente quer fazer? Você não tem nada a fazer? Isso mesmo? Não, é isso mesmo. Não, não é? Não, não é? É. Não, não é? Ele não tem a ver como se... Então é o que 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 é. O que é o que é? É o que é o que é o que é o que é? Eu não sou, não sou eu. Então você não pode vir a mãe. Depois disso, ele me diz para as mulheres. É que eu não consigo. Eu não consigo. Como é a mãe? Você é de ser? Eu sou eu e o senhor. Você sabe? É o senhor. Você é de ser comissional? Você não. Eu tenho uma gestção de comissional, Mas não tem nada que você vai fazer. Não tem nada a vida Ela quer saber sobre isso Não tem nada que ela quer Nós estamos conseguindo Nós estamos conseguindo Você tem algo diferente Eu lembro de que é uma coisa legal Eu sei que eles vamos fazer dada na sua casa Nossa aqui Você é um jovem querido Mari você está aqui Você está indo para essa coisa Quando eles levam a franga, eles fazem uma armadura como parabenia. Não, é isso. Onde eles estão, levando uma franga. Não, é isso aí? É que a franga está na família. A franga está na família? É que eles estão fazendo uma franga com v 않았 família. Não se preocupe... Não se preocupe a franga com venedos? Não se preocupe a franga com venedos. Não sou vocês? Quem está a franga com vinheta? Essa é a opinião do quê que é a couples da large猜渡して Come獲 km porque tem um homem, cujo vem para o maior uso do nosso conteúdo Sim, claro, quer dizerS sheош individuo Então é tudo não? Né, sim? Já acontece dele, mas ainda é um pecado número até então Ele parece'n é tudo F outras coisas, não é Isso que eu espero Eu assisti no funções Noゲço Não tenho tempo Não, 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 não. Não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não, não. Não, 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 não, não. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não.